O Jornal Gazeta Norte Mineiro está no ar com os seguintes destaques. Começa a seleção para vagas remanescentes do FIES. Conheça os benefícios da massoterapia. Polícia militar apreende maconha encontrada dentro de tambor no Residencial Minas Gerais. Polícia Rodoviária Federal encontra 80 mil espoletas escondidas em banco de carro. Veja também, três jovens foram detidos com imagem furtada de cemitério em Montes Claros. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. A massoterapia pode ser usada como tratamento complementar para uma série de problemas de saúde, desde que seja sempre aliada aos métodos terapêuticos tradicionais. Acompanhe. 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 Acompanhe.